O Senado concluiu na noite de ontem a votação da medida provisória da liberdade econômica que favorece o ambiente de negócios no país. Vamos então ao Congresso Nacional, Selma Dias está lá e traz os detalhes pra gente. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, os senadores fizeram um acordo com a liderança do governo e aprovaram a MP da Liberdade Econômica sem aquela parte que permitia o trabalho aos domingos e também feriados. Ficou acordado que esse assunto será tratado no segundo momento por meio de um projeto de lei. E aí de forma geral a gente tem uma proposta que pretende desburocratizar os negócios no Brasil, facilitando a abertura e o fechamento de empresas e também alterando pontos da legislação trabalhista. Com a aprovação, essa MP ficou pronta então pra ser sancionada ou até mesmo vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. E outra matéria que também foi encaminhada pra sanção presidencial pela Câmara foi o projeto de lei que permite a posse de armas de fogo em toda a extensão das propriedades rurais. Essa proposta passou ontem no plenário aqui da Câmara e altera pontos do Estatuto do Desarmamento que hoje só autoriza a posse na sede do imóvel rural. Pra fazer essa mudança na lei, os deputados levaram em consideração a questão da segurança e também do agravamento da violência no campo. No Congresso, de forma geral, o que tem de mais forte hoje é a reforma da Previdência. A CCJ lá do Senado conclui hoje a fase de audiências públicas, ouvindo novamente o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, além de especialistas e também representantes dos trabalhadores. Amanhã, a expectativa é pela apresentação do relatório do senador Tasso Gereissati. É com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.